E aí, galerinha, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de jornada Pixelmon E, bom, galera, eu já pensou que vocês já deixem aquele like padrão, beleza? E caso vocês sejam novos aqui no canal, já se inscreve pra dar aquela força E segue lá nos redes sociais, talzinhos, todos na descrição, beleza? Bom, mas vocês devem estar percebendo que eu tô num lugar meio diferente, né? Meio diferente, minha casa tá diferente, sim, galera, deu ruim, tá? Deu ruim Um hoje em dia que eu tava utilizando bugou, tá? Tava bugando Alguns inscritos perceberam que no segundo episódio eu acho meu Pokémon tava level 10 E depois no outro episódio tava level 5 Depois eu fui perceber também na gravação, tá? E depois eu saí do modpack, depois que eu tinha terminado de gravar E quando eu abri novamente, meus Pokémon que eu tinha capturado tinham desaparecido, tá? E o meu Pokémon que eu tava com level 6, eu era 7 Tinha voltado pro 5 também, então eu tava muito bugado Então eu mudei de modpack e eu tô usando agora o modpack da Lucky Pixelmon, tá? Ah, mas... Uma coisa que eu quero lembrar pra vocês é que eu não vou ficar abrindo todo de Lucky Pixelmon Porque o foco aqui nesse vídeo é pegar os lendários em busca dos lendários E não ficar pegando nas Lucky Pixelmon, beleza? Então é basicamente isso que eu queria avisar pra vocês Cara vocês... Que é isso, mano? Ué? Cara vocês queiram modpack, tá? Vocês pesquisam aí Lucky Pixelmon, que vocês encontram, beleza? É bem fácil Tem vídeos mostrando, beleza? Então aqui tá, tá? Meus três Pokémons Eu aprendi também a como mexer, tá? O bagulho aqui, ó Pra não... Pra gente conseguir colocar nossos Pokémons todos no chão, ó Vendo? Tá aqui nossos Pokémons Eu já joguei um pouco aí no Escortar, tá? Level 15 O outro level 12 E o outro level 23 Que é o nosso Ariados, tá? Eu tô gostando muito, velho, desse Ariados É 7, tá? Muito bom Muito bom, velho Muito bom Muito bonzinho, tá? E aqui eu plantei meus Apricórnios e tal Os meus Apricórnios de novo, né? Tive que plantar tudo de novo E algumas coisas, galera Eu tive que pegar no Game Mode, né? Porque eu já tava meio que avançado um pouco lá na série, né? Então eu tive que pegar no Game Mode Mas foram coisas mentiras Só alguns minérios mesmo Que a gente necessita, né? E eu ainda dei uma minerada Aquela ravina gigante ali Que tá até aqui os minérios E eu encontrei esse Malchit Que ele ajuda a pegar A fazer Aluminium, eu acho Então... Aqui, ó Tá aqui até Que eu tava pesquisando E aqui, galera Tão nossos Lucky Blocks, tá? Que eu vou abrir nesse episódio As Lucky Blocks As Lucky Fixer Eu não vou abrir, tá? Eu peguei 32 e 64 Porque eu não vou abrir nesse episódio Porque eu quero primeiro pegar itens Pra poder deixar ruim, tá? Porque eu deixo algumas ruins Pra poder fazer as Lucky... As Lucky Fixer Mandou azar, tá ligado? Pra dar pra gente Capturar e pegar Master Ball Porque vem Master Ball, tá ligado? No... No... Nas Lucky Fixer Mundo azar, beleza? Então eu vou abrir esses Lucky Blocksinho aqui E tal Beleza? Pra gente pegar alguns itens Pra gente tentar se recuperar aí Disse que a gente perdeu, né? Nosso cachorro, velho Não, mano Não vem cachorro, não Vem coisa XP Pra que que eu quero XP, velho? Meu Deus Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Deixa eu comer um pãozinho aqui, ó Um pãozinho Bili Armadura Armadura, meu Deus do céu Ah, eu tô com esse aqui do Epico ainda Porque saiu o SkyTube do Epicamente Epico Quem não viu Tá aí no canal Tem um feedback meio baixo, né? Assim, mas Mas a gente É de boa, né? Eita Sabia que eu ia Eu sempre pego o azar Tá Frio Já Já tô deixando o mapa bonito, velho Então esse é da sorte Nossa, que sorte, velho Sai, cachorro Pou Nossa O bagulho é pra ser o segundo da sorte Então Então dá azar Nossa Lucky Blocks tá lindo, velho Você, tá? Então amei já você Tá Amei, velho Você Beleza Boa Mano Que azar, velho Não vem nada aqui pra este Jesus Alguém aí ia dar um sinal de sorte Ou então vem batata podre Porque batata podre dá pra fazer As 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 Vamos lá Sela Flor Meu Deus do céu Isso é que Tá a sorte, né, velho Aí já veio outro Morre Desgraça De guest Maçã Maçã do capirou Ai Maçã Dourada Isso aqui vai dar pra gente fazer doce raro, velho Olha aqui, galera Doce raro É com maçãzinha dourada Que aí sim Aí sim Já tem um quarto Então O bagulho sabe, galera Esse doce raro Ele ajuda A evoluir nosso Pokémon Cada um doce raro Ajuda A subir um level Lucky Puff Nossa Que legal Que legal Isso aqui Não vai necessitar muito pra gente, né Baú Nossa Pokébola Caraca Não, velho Não veio doce raro no baú Caraca, velho Que sorte, mano Qualquer esses itens Que eu não Não quero aqui dentro Pra gente não ficar Lotando inventário Caraca, velho Óbvio, né Que eu já vou colocar no meu Pokémon É óbvio, né, velho Mano do céu Que sorte, velho A gente teve Ferro Pedregulho Eita Não esqueça que vai necessitar, né Então deixa ali Olha Olha Ovo Nossa Pocinho Pocinho Bem batata Bem batata Tá Brila, velho Meu Meu Deus Olha o ferro Ferro é bom, velho Vamos pegar esses ferros aqui Porque ferrinha é bom E boa Agora leve Boa Que isso, velho Sopa Sopa de coelho Batata podre Uhul, mano Dá pra gente fazer Pelo que você morre Nada Não vem nada Meu Deus Levo Eita Morre, morre, morre Valeu Nós estamos juntos Tamo junto Tamo junto Tá no pacífico, velho Não Tá no difícil Caraca É normal mesmo, filho Obesidia 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 é bom Porque dá pra fazer Algumas coisas aqui Que é do modpack, né Depois mais pra frente A gente vai fazer Que é Bagulho de pokémon Aí tipo fóssil Sem a gente encontrar E tal Enderperolus Vamos pegar isso aqui Olha Ah, veio Tá lagando, né Tá lagando Veio uns bagulho aqui Que vai necessitar pra gente Galera Que é Por que meu control key Não funciona Não tá funcionando Não tá Não tá Vamos ver Nossa senhora Quanto bagulho Enderperol Ah Eu quero aquele Não sei se essa vara Incandescente também Ela ajuda Mas eu quero esse bagulho Aqui, velho Eu quero Esse negócio aqui Olho de bruxa É isso que se Que fala, velho Ah, mano Eu que Eu vou encontrar o que Porque eu não consigo Apertar Pra poder Pegar os itens Mais rápido Eita Minhas maçãs Não vai não Eu julguei Minha maçã Meu Deus Aqui Vé Eu odeio Pegar item do chão Sério Não, amor O bagulho é chato Mano Não Não E sempre não vem O que eu quero Mano Mano Você está sacanagem Com a minha cara Por favor Mano Meu Deus Eu vou acabar descendo lá Pro fim do mundo Peraí Eu pego os erros Vou jogar o item Que eu não quero ali E pego Meu Deus Peraí Eu vou fazer isso Aí vem a sopa Olha Desiste Vou tentar pegar aquilo ali Tô falando Nossa senhora O bagulho não vem No meu inventário Tá ligado Não gosto disso Não gosto Não gosto Tá no nosso Mano Quem disse que eu quero Batalhar com tu Peraí Eu vou te arregaçar Com o meu Ariadus Vou te arregaçar Com o meu Ariadus Vamos lá Ou ele arregaça Meu Deus Dá um Boobly Boobly Sei lá Como é que você fala isso É aqui que a gente Vinha matar Tá ligado Que esse Meu Deus do céu Não Mas a gente Tá boa Quer desafiar Não tô entendendo Mano Withdraw Não fiz isso Tava tão Bom Vai pro Starley Vai Starley Vai Confio Confio em você Bichão Vai Morreu todo mundo Pra esse Poyota Olha o nome do Pokémon Poyota Mano Já se enterra Com o nome desse Caraca Olha uma pá Uma pá Uma pazinha Nossa senhora Não vem nada Sai bruxa Sai Sai bruxa Sai Eu não tô afim De bruxar Sai daqui Nossa senhora Filho da mãe Joga bagulho ainda É o dia Hoje É velho É o dia Que não vem nada Me empreste Pra mim Diamante Eu preciso Ó Vem uma coisa Legal Por que? Por que tempo Ficando No coisa Ficando No No difícil Assim Eu queria Estar no difícil Tá ligado Meu Deus Casa de Slime Jesus Mas bom galera Não vem nada Que empreste pra gente Esse episódio Só foi pra me falar Mais ou menos O que aconteceu Com vocês Tá Vocês estão vendo Até que tá saindo Segundo episódio Da série Na semana É porque Sempre é episódio Oficial De Jornada do Pixel Sai na segunda Então hoje Eu tô saindo Só pra dar Essa vez Pra não Ocupar Um dia De episódio Normal Só com isso Beleza Então eu vou abrir Esses Lugpokes Depois em outros Vídeos Beleza Tô conseguindo Algumas coisas Aqui Mas é menos Mais ou menos Até os Josserraras Que a gente No próximo vídeo Vai evoluir Nossos Pokémons Comenta aí Qual Pokémon Eu posso evoluir Beleza Meu Arikados Não é Peraí Deixa eu ver Aqui Ariados Não é Ariados Não Meu Squash Ou meu Outro Pokémon Beleza Então é isso Galão Deixa seu like Se inscreve no canal Caso não sejam inscritos Com as minhas redes sociais Segue no meu Twitter Instagram E curta a nossa fanpage E atina lá no Snapchat A gente tá todos os links Na descrição do vídeo E é isso galera Valeu Falou E fui